começa com essa porra que a gente nunca mais consegue parar, mano a gente não para de fazer rima e jogar a cantaresa nossa, ultima vez que a gente ficou com essa porra fiquei uma semana acho que estou perdendo a sanidade oi amor ai cara sem emocionar querido odris, odris, odris ah velho eu falei que a minha vovó eu vou no jogação mesmo oi mano estou muito feliz oi garoto, sua vovó oi tris oi tris oi tris oi tris oi tris porra mano, meus amigos sempre, sempre, sempre sonham em jogar com vocês caralho eu podia só estourar agora agora você pode encher a salda eu estou batendo uma foto aqui pera ai e quando ele falou, estou batendo uma eu juro uma foto para os meus amigos que a gente joga o dia inteiro a gente nunca pegou vocês na ranked ou casual, tanto faz a hora que ele falou eu estou batendo uma caralho corre lá, corre lá que por enquanto não tem nada no bagulho ah, pelo lado errado sou eu eu estou emocionado não tem nada não estou nem jogando a tétil tem ninguém perto da porta você deve recuperar o desativador estourar as duas, Drizin? vai no meio, vai no meio o desativador foi recuperado vai explodir ei Drizin? realmente? espera que o cara veio nesse meio tempo ele bugou eu acho não, eles estão de Pulse e Bandit agora caralho tem que jogar a granada por baixo ai tem que jogar uma flecha ali embaixo para ele não ouvir quem é o capitão? pera ai, pera ai só que eu estou sem flecha tem um Pulse e um Bandit ali mano o Pulse e o Bandit um coladinho no outro bem na direita ai Ana vai, já colei boa vai 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 outra granada, vai 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 ainda levei um nossa o cara jogou as k ancestry lá de cima foi 2x2 ah a para foi tão lindo essa Anybody tem umh la lá de cima ele veio na escada e na esquerda quem está com o kit Ah, fudeu, mano Nossa, que bocão De onde veio isso? Ele veio da esquerda, lá do fundo Da gente, lá da nossa direita E ele pegou os dois, olha Foi uma rajada, pegou os dois Ah, foi tão lindo isso, mano Se eu tivesse ficado dentro, deitado Ele não teria morrido, vacilei É que a hora que o cara jogou a C4 Destabilizou a gente pra caralho Deixa eu jogar de caveira aí, amigo Boa time, aí sim, hein Você é nota 10 O microfone do Euron tá só lá, muito baixo? Proteja as bombas É que se você aumentar muito, eu te elixiria Perdeu, tudo bem, Euron A gente perdoa Deixa eu soltar o... Caralho, é o Euron, velho O Euron tá... Nossa Vamos ter muito emocionado Que da hora Maquiada só com pro player, né, mano Chama aí o que eu carrego Não meta, você não pega Caralho, tá realmente pro aqui Tem um slot aí, mano, deixa eu jogar com vocês de novo Só vamos brigar com você, rapaz Não vai, não vai, não vai, não vai A velha foi dormir já Que filho da puta Manda uma foto dela dormir no Twitter Que a gente chama ele pra jogar com nós Quem que é quem, mano? Eu sou o Zubato de Carteira Eu andei carteira, tá Só câmerazinha cool, hein Analisa as câmeras do cara aí, ó Bate, esse aqui é o analisador Ah, já foi esse o tempo que eu analisava a câmera Deixa eu ver Câmera 1 É boa Câmera 2 Olha, caralho, essa câmera tá excelente, mano Dá pra fazer um pulão, hein Tem muito cara ali na janelinha da cozinha E na porta principal lá, sabe Tem... Tweet não, sei lá Que bicho que... Aí lembra Ah, tomei de cima, mano Tomei de cima Puta, que merda Sabia desse spot, não O cara me esperando, velho Ah, que bosta Manda caralho na cozinha, mano Caralho, não consigo ficar segurando o scroll, mano Preciso colocar o toggle na porra do... Caralho, não consigo ficar segurando Não tem mais força no dedo Ó, tem um em cima Tem dois aqui, ó Dois aqui é onde eu tô marcando E tem um na frente da janela da cozinha Se continuar nessa área, os inimigos estarão... Ah, é o Ione é muito corajoso Ione, tinha dois caras em cima, mano Dois aqui, ó Ó, um caiu, tá na frente da porta principal, o outro Tem um na frente da janela aqui, ó Não na cara, não na cara Tá com 10 de vida, o Termite Meu dedo tá doendo de segurar essa porra Não, vem por baixo Preparando o sensor Correram Acho que tem cara em cima Deixa eu ver nas câmeras Acho que estão... Porra principal, aí Porra principal, Stani Tô mirando aqui Vai, Zezinho Dronar aí, querido Cuidado Tô mirando Hum, já sabe que eu tô aqui, já Três aqui na janela comigo Eu caí no buraco, Delice Eles não tão entrando Eles vão entrar Ah, entrou Ficou ali o kit Ficou a maleta ali Ih, drone aí Quem que tá jogando de pios Driz Ô, Driz E se você apertar um, cara Ao invés de tu guardar o... Ah, tá Como é que é? Um saca a arma mais rápido? É Lembra dessa porra É, os caras vão ter que entrar, mano Relaxa, segurei É, os caras vão ter que entrar Porra aqui, ó 15 segundos Ah, entrou, entrou Entrou os dois lados Calma, ela não tá aqui Calma Boa, tá lá Aí, boa, Driz Caralho, Driz Jogou demais, gato É muito boa Essa shot, cara Vai tomar do cu Fala aí, Ana Curte o cu Ou não curte, porra? Roubada do jogo O bagulho é atirar recarregando, moleque Tá mentirando Fala aí, roubada do tipo Sim, o bagulho é atirar recarregando A gente ia colocar as duas balinhas Só foi as duas Eles ganharam embaixo, né? Então eles vão colocar em cima Eles vão por cozinha É, eu nem deviai de Thermite Cara, eu vou acordar sem voz do mãe de novo Ah, desculpa de capitão Puta, vai dar merda Thermite, vai Tô virando Thermite oficial Dessa porra, mano Acho que estou perdendo a sanidade Não, pior que eu não sabia essa dica mesmo não, mano Eu fiquei sabendo hoje, essa porra Quado, um? Tô dando pulse, é? Tava falando que o moleque tá tentando me ensinar a jogar, porra Tava falando que essa porra hoje mesmo Essa eu não sabia não Eles pegaram um bar, mano Eles pegaram um bar Ele tá metendo... Puta que pariu Mas é que você que se microfone, nem daí, mano Falei naquela época lá Mano, os caras vão ficar em cima do alçapão aí Cuidado quando for entrar lá, velho Tem que entrar por cima e limpar isso no primeiro Em cima da ala Na moral, devia ter um... 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 Um Cold Blood Pra não pegar no pulse, velho Um personagem com sangue frio Só no pod Verdade, né? Pegando incenso Colocar o Buck de... Nossa, ia ficar muito da hora Podia ser, né, mano Ele já é inútil mesmo Os dois, sim Os dois de Cold Blood Ia ser muito louco Mano, eu vou ficar pra trocar só Mano, tenta ele não ir por dentro Vamos tentar ir lá por fora da B Do outro lado lá Só limpar em cima e plantar Não vai por dentro não Nossa Eu ia deixar um drone lá Dentro Que eu vi no vídeo do Patife uma vez Que é bom pra caralho Que eu faço todas Olha aí Tô como Tutoriais Tem alguém em cima aí Dando cover por cima Ô Chief, vem cá Vem cá, dá volta aqui comigo Aqui é muito fácil de dominar Então vamos Bora, vai Esperando que vocês vão morrer aí É só dominar em cima da A Entrar ali e plantar Se eu não consegue cuidar de cima Se julga que eu tô indo Acionando drone de choque Agora embaixo Tem que eu vou tentar Dando em cima Tá Ou não, né Tem dois aqui, mano Tentou? Tem dois de shot aqui em cima Ah, tudo bem Agora que eu lembrei desse spot, mano Spot mal fácil A gente spawnou errado É que tem que tirar os dois em cima, mano Tá o dock e o shot em cima Se entrar na porta vai morrer, mano Subir esse cara também Como é que dá pra pegar essa escada, então? Dá pegada aqui do helicóptero? Ali em cima, pati Segura aí, mano Que eles estão lá mirados Segura aí, mano Ah, tem árvore Eles estão com o sapão aberto, mano Não tem rapel por aqui, não, Drizzy? Não, acho que dá pra subir na direita Antes deles tirarem a escadinha aqui na direita Clouges, clouges, mina na nossa ponta A ponta aberta, aberta A ponta de vocês, mano Na esquerda tem um sapão Ô Drizzy, a janelinha Eles dão um cover pela janelinha também? Eles pegam aqui? Cuidado, pati Tem uma câmera na lâmpada ali presa Ele tá meado Acertei tiro nele, pati Ele tá atrás da bomba Ele vai pular, pati Ah, por que eu não acertei, velho? O teu tiro pegou tudo no chão Não pegou nele Esse chão, ele não vara Vai pegar tudo na frente dele Porra, mano Olha como eles ficam, velho Que insuportável isso, mano Então, mas se tivesse todo mundo feito essa porra, mano Subido lá e... Tá só plantado aí Tem que ir quatro lá em cima limpar e um ficar lá embaixo plantando Pô, que merda O cara pega a motonega Vai alguém de banhete, mano, pra gente tentar queimar Puta, é foda, hein Eu até iria, mas vou ficar sem rook? Eu até ir pra ir pra água O cara pegou a garagem? Hã? Eu até ir pra garagem? Proteja as bombas Mermitinha tá aqui, ó Os inimigos localizaram uma bomba, proteja Tem que reforçar a aba Ah, mano Reforçar a aba Alguém tiver de 12, faz um submarino ali Dá pra... Vamos fazer Recarregando munição Vou tentar jogar uma câmera lá fora pra você estourar os termites, peraí Os inimigos localizaram uma bomba Tava de Jäger também, porque eu não jogava nada, mano Aí não dá pra ver, cara Ele já destruiu, já arrombado Eu vou falar esquerda ou direita, calma Esquerda, 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 esquerda Boa Calma, calma, calma Tá longe ainda Aqui tem mano, viu, ô Jôna Ali ó Ele tá longe, peraí Calma aí Queimamos dois termites aqui, só segurar por dentro Olha, tem em cima na cozinha Peguei Boa Preparando o sensor Porta principal Cartíaco preparado Jornal da cozinha É de costas, mas se eu for um pouquinho melhor no tiro ali eu levava esse filho da puta O que é os caras mano? Eu acho que eles, porque não é possível, eles foram todos por um lado e não voltaram mais Normalmente de madruga Caralho 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 Boa Boa Caralho 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 5 segundos restantes. Tá aí embaixo mesmo, tá aí. Bem. Boa, caralho. Trollhado, trollhado. Trollhada, foi trollhado ao vivaço. Cavalo burro. Cavalo imundo. Mas fala a hora que o moleque levantou, gelei, moleque. Meu cu machucou a cadeira aqui. Agora eles vão pegar o quê? Lá embaixo, né? Eles perderam lá embaixo? Eles ganharam lá embaixo. Eles perderam a cozinha. Não, eles ganharam o bar. Eles vão ter que pegar a cozinha agora. Eles ganharam lá embaixo e o bar. O austrezinho tá como hoje? Puta que pariu. É o Pussy, filho. Você é o poder. Meu Pussy é o poder. Cavalo imundo. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Cozinha mesmo? Não. Cozinha, 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 cozinha. Mas é troféu. O drone localizou uma bomba. Cozinha, cozinha. Cozinha mesmo. Aqui é a parada... Eu não mentei a cara ali e já tinha aquela no troféu... Aí entra e põe a porta-p형. Tem trap ali, tirou, né? O troféu é o mugulho que eu ali. Vai ficar difícil no buraquinho da arma. Se a gente pular a janela, pulou a danse-fire e vai lá. Vocês viram que tem trap embaixo da janela ali, né? Da janela da B Inserção em 5 segundos O desativador foi protegido novamente Você localizou uma bomba O cara te cede seu e meu droga Chefei os Black Dragons Ô, o Ioni É muito lixo, né, mano Muita coisa, mano Tá cansado disso, já o Ioni Tá, 70% aqui já útil Nossa, que ulti demorado, hein E essa é pra ganhar Ih, errou essa C4 demais, mano Meu Deus, ele tá vivo até agora Ih, tá burra Nossa, the most biggest Ali, 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 ali Gente, já dava pra entrar no troféu aqui Puta, então eu vou dar a volta Ai, é isso que eu subi Pera, eu nem sei quem tava correndo na minha direção aqui Me salvei, mano Nossa, você foi o escudo humano mesmo Eu tava ouvindo o passo, mano Tava aqui em silencinho Qual que tá ali, hein, Podrizi? A ou B? Cuidado, mas eles estão naquele buraco Cuidado, ô, ô, Ioninha, joga pra destorar a trap aqui, mano Pra eu poder pular atirando pra lá Tô no cover Vem Tô plantando a nato, tô plantando a nato, plantando a nato Tô plantando a nato Tô sentindo um buraco Na direita, na direita Atrás de você, eu vou aqui Pera aí, se ele ficar aqui, ó Essa aí em cima aqui Boa, time Ó, o cara caiu Eu deixei ele com 20 de vida Ele se matou na queda Idiota Boa, time Ah, devia ganhar a kill, né, mano Devia ter assistido e saiu Ah, você devia ganhar a kill, porra O cara não ia morrer se eu não tivesse dado tiro nele Mas tu ganhou assistência ou não? Não O que é injusto, né? Nem porra nenhuma, mano Ganhou um abraço E aí, queridos Bar? Tem que ser bar Fazer o que... Igual eles fizeram, mano Tem que ficar em cima lá, olhando... Pior que eu não sei fazer aquela porra, não Mas eu vou tentar, então Não, eu fico de shot, Galá, olhando a sapão Alguém fica em cima comigo Só pra pegar os caras que tentaram ir lá me matar Mas é bom você ficar embaixo por causa do pulso, mano Fica eu e o... Eu e o Guggs lá Não, mas ali de cima é bom de ficar de pulso, mano É? Porque eu consigo ver se os caras subir Ou se eles entrarem pela janela do outro lado Tem que ficar alguém lá comigo Pra os caras virem por dentro Marmitinha Oi, querido Hora da bomba comprometida Planejar de acordo Que que é isso? Que que é isso, tio? Quem que tá falando? É Campinas Anime Fest É um evento que vai ter aqui em Campinas E se você quiser eu mando um e-mail pra eles Ou peço na festa no Facebook Pra eles pagarem Pra eles pagarem Então pede pra eles pagarem Não, mentira Mano, manda e-mail pros caras Fala pra eles estarem em contato com nós Que a gente cola assim, pô Beleza, velho Eu vou tentar Fala os melhores youtubers do país Exatamente Não tem como negar O Iona é muito babaca, né? Valeu Mas já avisa que a gente só vai se o Iona não for O Iona é muito babaca Ah, velho Também acho Deixa vocês matar, né, velho Cara cruzão É, vem com esse papo de pro player Olha quem tá carregando aí, ó Pô, eu desativei o chat Agora eu fico sem... Calma, calma Eu vou jogar bem Que eu tô muito emocionado Pô, por que vocês desativem o chat, mano? Você é o rei do Thrashtalk Porque... É então, mas é que Sempre quando eu vou jogar sozinho Eu fico puto aqui Os maqui me vêem E fica me xingando Aí eu fico emocionado Tem que matar todo mundo Daí faço 15 barra zero Tá vendo? Depois tava falando Caralho, eu tô com o Valkyrie aqui E não joguei com a câmera Ai, caralho, caralho Vou tentar cair Não, John, John Pega aqui, pega aqui Na janela, na janela Mete o Dock, mete o Dock Cai, 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 cai Cai, cai, cai Cai, 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 cai Pô, Iona, caralho Eu fiquei vacilando, mano Eu fiquei malucoso, né Tira Nossa, meu Deus, mano Puta, o que tá acontecendo aí, gente? Nossa, muita merda Deu tudo errado, mano Deu tudo errado, velho Ah, não deu, mano Na hora que eu tirei a cara, velho Puta que pariu É isso que a gente tinha que ter feito na outra lá, mano Limpar os dois andares ali É fácil de pegar, tá ligado? É Ah, ele escutou, mas tá levando Ele tá levando o tiro da janela ali, Drizzy Da janela da Ali Ele pegou o cover Tô no cover, tô no cover Ele tá no cover O cara tá lá na janela, lá no fundo, mano Tá na janela ali, na janela Acho que dá pra levantar ele, Drizzy Ele entrou Ah, ele foi de trás Ah, tinha mais um, precisava de um só, mano Ele por dentro Ah, também achei que era só ele Nossa, eu ia muito pegar esse Blackbeard agora, mano Nossa, olha que merda Ah, é overtime, hein, mano Ai, que bosta Tá bom, vamos aí Vamos embaixo lá de novo, né Estarinhos consegue queimar de novo? Eu acho que cozinha é melhor, hein, mano Cozinha? Toma cozinha, então Deve ser duas defesas, né Se eu jogar essa É, se a gente perder o ataque Daí vai ser duas Eu acho pior usar os botões laterais do mouse, mano Pra mim ficar segurando Pra eu ficar segurando eles é Atrapalha a mira É que você atrapalha a mira Isso que é uma bosta O scroll pelo menos deixa retinho Os meus laterais eu tô usando o pra baixo Joga o G, né Destrujei o G pelo pra baixo Pra cima a facada Patrícia, porque você não fica ali Ah, não, deixa O meu de cima é É o boot total Que o de baixo é a facada Focão no drone agora Pariu Cadê a... Vou roubar, tá lá Quem reforça lá em cima, mano? Só mais 10 segundos Preparando arame farvado Nova gravação ativa Vai em cima Eu não reforcei nada Vou lá Foi, sério? Os inimigos localizaram uma bomba Preparada a combater Ai, Googs, Googs Câmera em posição Câmera em posição Câmera em posição Apreando inimigos Tá, tá, tá Reforçando a parede Ok, não O três jogaram granada Eu tô com uma câmera Eles estão vindo pelo fundo do mapa, mano Eles vão vir por dentro Gostou da câmera Essa, amigo Foi top mesmo Tem um vindo pela entrada ali Principal Embaixo do zubato de tesourinha Opa, agora os caras estão vindo tudo aqui, ó Frente da garagem Tem dois pela frente da garagem Subindo ali Perdi a câmera Tem uma granada de dois Subindo o troféu aqui Para de mal o troféu Dronei, ô, carteira Ai, ai, ai Tomei no cu Tem no pezinho Tem no pezinho Tomei no cu Tomei no pé Morri Morri pro pé Daquele buraquinho Atrás do danilão, idiota Ai, ó Nossa, que raiva, mano Tomei, desculpa Tá subindo um, mano Tá subindo aqui Tá subindo aqui Tá de rapel aqui Tem alguém olhando lá o principal? Eu 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 tô meio daí, velho Eu tô meio do estilo aí Ele tá longe Esses buraquinhos são muito bugados, né Que raiva essa porra Tomar no cu Tem alguém que eu vou procurar aqui no caminho Não dá um pato mesmo Não dá um pato mesmo Não dá um pé Sensor cadíaco preparado Subiu uma câmera do Subiu mais uma câmera da volta Olha essa aqui Ih, destruiu Eu vou entrar aí Eu tenho um minuto Não é na cara, mano Vou entrar aí, eu vou entrar aí Och O e aí Boi Ioninho Eu nem jái, eu nem jái Ioninho Ioninho Eu vou entrar aí, Johnny Ele vai vai lá e vai você Tem mais um na janela Derrubei o PP E o outro ta ali embaixo na garagem O Black Bear ta caído e tem um na janela levantando ele Sério, você vai ter que correr lá Entraram, entraram Não em sério, não em sério A B Ele sabe que você tem e eles vão plantar Tem um buraco da A pra B que dá pra ver eles Um buraco da A pra B que dá pra ver eles Se ele tiver plantado Eu vi dar um adversário Aliados neutralizados Não, não perdi não mano Do corredor, eu vi vindo da portinha Peguei só o tracejar da bala Eles vão pegar a garagem Provavelmente eles vão ficar Vão tentar queimar o Thermite Peguei com o granada aí, Thatcher e Thermite Pede Thatcher aí Ôh Gubbs, vamos ficar ligeiro com a Thatcher aí Porque eles vão tentar queimar Beleza, ta calibrado Boa leque Meu bombe deu uma chinelada aqui Mas eu falei que é uma ocasião importante O joguinho Precisamos encontrar a bomba Nossa, o problema é só muito de vacilo mano Foi Tinha 40 segundos e tava em trem Ganagem Dá pra ganhar essa aí Ganagem Alguém tem que ter flash berengue mano Pra chegar ele ali E ele não escutar nada Flash merengue Flash merengue Flash merengue Agora eles tem Jäger Faltam 10 segundos Vai jogar granada, espera o Thatcher jogar e estourar o Jäger Cuidado com aquela outra C4 Eles tem, eles tem Jäger agora Você vai ter que mandar seu Thatcher, explodir o Jäger Depois vai jogar granada, você vai ter que jogar o outro Não manda, não manda o Thatcher pelo buraquinho não Manda pro fora mesmo pra estourar o Jäger Ah não, sim, sim E cuidado com aquela C4 que você estourou também Sim, que eles vão mandar de novo, certeza Fica longe, fica longe Vai Já foi, vai, vai, vai Peraí, peraí, peraí Vamos desligar tudo Sai de perto, sai de perto, sai de perto Boa, estourou, estourou Erraram o C4 Eu vou entrar, eu vou entrar Tem um cara ali Aonde? Tem um cara ali, provavelmente na esquerda Entrei Vai bater, planta ai, planta ai, planta ai Não dá não, ai vou, vou, vou Me smoka, me smoka se alguém conseguir Tá vindo da escada, da escada Eu não consigo ver esse cara Ele tem um ali Ah, me pegou, me pegou, veio o outro, veio o outro, veio o outro, me pegou Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí não, mano, quem tá vivo ai? Só se esconde, não me joguei por lado em mim não, pô Lucas, tá na minha frente, eu tô na minha pra direita Peraí, pôs do Carregadores Vai que agora ele jogou smoke lá, eu tô no cara de fusão Alguém tá olhando a bomba? Boa Eu tô Não precisa da cara não O Bulls levou um TK ainda Tô ganhando Boa time Essa foi daquelas, hein Agora a gente vai defender mano, pega a garagem Caras já pegaram a manha do meu pulso lá, não tem mais como deixar Quer Jäger? Quer que eu bate Jäger pra gente não tomar granada? É O Bandit se fodeu, vou tentar queimar Vamo a Dagan, vamo a Dagan Vamo A Dagan? Vai mano, Jäger, Bandit Aí, show, fechou Jäger, Bandit, Valk, Pulse, Hulk Porra Nem agora Hoje eu vou meter os três Jäger ali, viu Naquela portinha Não, não mete Nox não O Thatcher vem e destrói Não, mas eu vou meter eles distante Fica tranquilo Eu vou meter um, um, um E em cima sempre Eu não vou meter nenhum no chão Não Oh, e C4 Alguém tem C4 pra jogar de lá de cima? Não, não Não, não Não, não Acho que não precisa, mano C4 só se os caras conseguirem abrir Se eles conseguirem abrir, eu sublojo lá Eu ia matar o drone, mas o Patife botou o pezão na frente Oh, fala do meu pé não, tio Alguém fecha lá em cima, mano? O do bar, pelo menos Eu não queria deixar mais um pra proteger meu pé, ele mantém lugar pra rolar Estelinho, por que seu nick tá errado? Volta, Estelinho, volta, Estelinho, volta, Estelinho Vou ter que tracar aquela câmera lá fora Agora, fica no esquema Estelinho, por que seu nome tá errado, Estelinho? Porque o Driss mandou o tropeiro Eu mandei, ele adorou a ideia, amigo Já destruíram esses arrombados, filhas da... Nossa Calma, amigo Calma, Estelinho Tá, eles tão longe ainda Tá vindo, tá vindo Passou reto pra esquerda, um Vou tentar atacar mais uma Olha as costas, ô Patife, pra ver se ninguém vai rushar ali, ó Tá Ó, no meio do mato, ninguém viu A manhã não vê nada também Ó, ó, ó Tô vendo, tô vendo Ninguém não tá me vendo Tô no meio do mato Jogou o est Direito, direito, direito Vai ter que perder Ah, errei, errei Sai, sai, sai Pegaram meu Jäger? Pegaram meu Jäger? Explosivo C4 remoto Explosivo C4 remoto Explosivo C4 remoto Explosivo C4 remoto Ui, a C4 destruiu a câmera Foi... Eu que destruí a câmera dele Eu tenho o Blackbird Eu tenho o Blackbird Mas vamos drone ir, vamos drone ir Eles estouraram, gente, a parede ou não? Estouraram Estouraram? Estouraram? Estouraram aqui, ó Estouraram aqui, ó Ajuda aqui, estarei Estou mirando Pra não dar a cara Tem um B aqui, ó O Lacho Não sobe a escada da garagem, não sobe a escada da garagem, tem um cara mirado Tô esperando ele entrar Hmm, dronaro, puta, me virou no drone, fudeu Tá da volta o novo tomado PSK-C4, ainda matava esse maluco, mano É um IQ, o Drizzy Alguém tá olhando aí pros caras não plantar, mano? Não Tipo, se for aí tio mesmo, acho que ela sabe que você tá ali Opa, levei, nossa, que bocão que ele falou É, era aí tio, voltou Rastreando inimigos Não na cara, eles estão lá fora Eles estão lá ainda? Tô mirado no buraco Um 3, ali fora da garagem O quarto eu não sei onde tá, fique esperto, o quarto tá dando a volta Tem só 3 ali na garagem Tá O quarto tá dando a volta pela A aí Eu vou, eu vou, tô com o pulso aqui Tô cego também Tô cego também Tô matando a direita, tô matando a direita na lixeira Matei mais um também, levei um bocão, nossa, um bocão do além ali Ih, estão entrando, entrando pra direitinho, cuidado Derrubei ele, derrubei ele Isso aí, derrubei, não sai não, não sai não Boa, caralho Sai, sai, sai sim Sai sim, porra Nossa, não saiu o que, mano? Sai pra caralho, porra GG Deixa seu like aí, moleque A gente merece depois dessa, vai tomar no cu, é nóis Tchau 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 Tchau